O pessoal diz que eu falo PSOL, faço propaganda do PSOL, nem conheço, não sei nem que diabo que é esse troço. Fui em São Paulo, ali em Diadeva, conheci um rapaz lá chamado Tonhão, que é um bar, e tinha me encomendado o Tomarino e eu levei pra ele, fui lá e tomei e gostei, então se nós tomou e gostou, vamos fazer também, né? Eu não vou poder pegar o outro e todo fim de semana beber uma cachaça lá com ele, então nós, mesmo Tomarino, esse não tá legal, mesmo Tomarino que nós temos aqui é o que eu levei pra ele, e nós temos bastante aqui. E por uma coincidência, esse Tomarino aqui, ele é um Tomarino adocicado, tem mais essa também. Vamos empurrar, um atrás do outro aqui. Segundo ele, diz que tem que colocar 5, 6 Tomarino, que dentro desse litro não é pra pôr demais, e uma colher de mel também. Igual na outra receita da Cataya, que o rapaz do Canané pediu pra colocar o mel na cachaça. Uma colher, coloquemos. Vamos esperar uns 30 dias e vamos fazer. Esse pé de Tomarino é daqui mesmo, nós temos bastante aqui. Faz polpa, faz suco, faz tudo. E esse carinha que tá aí, do lado aí, cês conhecem ele ou não? Esse bicho. Isso aí vem de lá também. Vamos pôr ele pra curtir, ele é um maracujazinho, vou mostrar pra vocês agora mesmo. Esse nós não temos aqui, nós temos no grandão. Esse aí não. Mas como a cachaça com maracujá é top do mundo, se você tiver um litro maior, você ruma, fica mais fácil. Ou o Tomarino menor, que o nosso aqui é meio exagerado. Mas ele vai do mesmo modelo. É por causa dos caroços que tem dentro. Então não tem como tirar, ele vai desse jeito, vai na marra. Agora, vamos dar um jeito de acabar de empurrar ele aqui, ó. Isso. Um gole de cachaça, ele vai descer. Tá no rabinho pra sair. Pronto. Falou pra colocar uma colher de mel, lá vamos nós. Tem que medir, não pode ser arrumado. Funil na boca do bicho, mel por cima e cachaça. Mesmo modelo. Pessoal, essa eu tomei lá, o bicho é top, hein. Vou pôr uma xícara ali atrás, que é pra mim parar esse que pingou. Ó, aí vai cair ele na boca do outro, ó. Tá vendo lá? Então vamos tocar aqui, vamos esperar 30 dias, como ele falou. E vamos tomar o bicho. Faz aí na sua casa aí. Essa pode fazer que eu tomei lá, ficou top no mundo. Só se eu não acertar, não é possível, mas desgasteça. Bom. Sem casco, o tomarino tá aí dentro. Lacrou, tá lacrado, já ficou. Vai ficar cortinho aí com esse mel. O azedo do tomarino e o mel, eu acho que é a combinação certa, tá? Então vamos deixar o cara ali. Deixa ele lá. Essa é a cura que tá no lojinha que vocês vão levar. E esse outro cara, o cara que eu falei pra vocês. Ele é um... Cuidado, quando vocês for fazer isso. Ele é um maracujá. E por incrível que pareça, ele é muito doce esse cara aqui, ó. O cara é top no mundo. E um sabor diferente. Não sei de onde vem, nem de onde vai. Vem lá de São Paulo também. Daquele mercadão lá. Chegando lá, fica esperto com aqueles caras lá. Que eles tentaram empurrar um monte de fruta cara de nós. E no final eu falei que ia fazer um vídeo e ajudar eles lá. E eu acho que eles até ficaram meio com medo, sei lá. Mas tem que tomar cuidado. Pessoal, eu não sei se é a casca dele que dá o sabor ou se é o cara. Mas eu vou tocar uns aí por meio, tá? Pra ficar o cara aí dentro aí. Se a casca dele for sabor, vai ajudar. Se não der também, que se lasca pra lá na arranca, fica no mato e toma cachaça também. Mas vamos fazer isso. E o cara vai ter que... Ele vai ser curioso. Ele vai falar de que maracujá que é esse cara aí, pelo amor de Deus. É desse cara que tá aí dentro aí. Então você já mata a charada. Porque se nós vamos falar agora, o Vidal deu de mentir, né? Põe outro troço aí dentro. E... Tá falando que é maracujá. Mas maracujá desse tamanho eu nunca vi. E o cara é invocado. Se vocês... Aí. Esse é mais grande, então vamos... Duas colheres, né? Bom, tá aí. Só pra quebrar a acidez. Tudo que é muita, você coloca uma coelhazinha de mel. Não é pra adoçar o trem, é só pra tirar aquela acidez brava do trem. E aí vamos deixar o trem ficar no doze aí com esse... Esses caras aí dentro. Posso estar me sofrindo aqui. Meteu o pau, lacrou, tá lacrado, fechou, tá fechado. Se não prestar, eu vou falar pra vocês. É uma bosta, não faz. Tá bom? Mas se prestar, eu vou falar pra vocês. Ficou top. Eu já fiz um monte aqui, não prestou. Eu já fiz um monte aqui.